Olá, sou a Elayne Marcelina, estou numa alegria danada de ter essa pessoa aqui, Lindbergh Farias, na casa da Marcelina, que é um quilombo literário. Aqui é a Livraria de Especialidade de Literatura Negra, uma base na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é na minha sala. Estou aqui com a Dara. Oi, gente. A gente junto com a casa da Marcelina, o Coletivo NBC, Coletivo Zé Sem Fome. Estão com uma série de campanhas de intervenção cultural e também de arrecadação, doação de alimentos, de absorventes, de roupa de frio, que agora deu uma amenizada, mas a gente sabe que foi nas últimas semanas. Então venham conhecer a casa da Marcelina, ela fica em Campo Grande. Você que é da Zona Oeste, chega, vem conhecer e vê os livros que a gente tem aqui. Não é só a Livraria, a Biblioteca também comunitária. O que você achou do espaço? Eu estou encantada, porque isso aqui é resistência. Olha só, pessoal, vocês estão vendo aqui. As paredes. Olha só, eu estou vendo aqui. Malcolm X. Ninguém consegue estar em paz, ao menos que tenha a sua liberdade. Pessoal, isso aqui é o espaço de resistência. É o que a gente precisa nesse momento. Você quer parabéns. Esse trabalho aqui só tem que crescer. Na verdade, é com cultura, é com educação, é apostando no futuro, nessa juventude que a gente vai mudar. É assim como se faz com cada um! Que! Fala!